A gente tem um rolo que enrola a gente Em sua vida eu sou o rolo mais presente Você que não tenta sofrer, nem tampouco você larga de mim E quando falo que vou cansar, você busca uma luz e diz que vai tentar Vai tentar, minha sonha aí A gente brinca bem juntinho nesse pouco que eu saber Que a partir de areia não tem outro ser em você Nem pra mim diz que o que resta tá que me agulha a gente Vai tentar, minha sonha aí A gente brinca bem juntinho nesse pouco que eu saber E aí